Olá, sou Mário Moita, cantor do Alentejo, e vamos ficar com uma apresentação dos meus dois espetáculos culturais. Estamos na Universidade de Évora, onde eu estudei. Esta universidade foi fundada em 1559 pelos jesuítas, que depois embarcaram nas caravelas e divulgaram a língua portuguesa pelo mundo. Talvez por isso tenha captado essa magia existente neste edifício fantástico, e ando pelo mundo a divulgar Portugal há muitos anos. Porque é a primeira vez que eu vejo assim cantar um fadista no piano, ao piano. Não é muito comum. Não é muito comum. O fado ao piano surgiu em 1870. E foi uma tradição que nós perdemos em Portugal. Eu não sei porque sou o único a recuperá-lo pelo mundo inteiro. Vamos ficar agora com três exemplos do meu espetáculo, onde vocês podem ver vídeos e imagens de Portugal. Começamos com um fado característico de Portugal, que chama-se Lisboa à Noite, onde apresento imagens noturnas desta linda cidade e capital de Portugal, transportando-nos numa viagem inesquecível para quem não conhece e para quem conhece lembrar um pouco o Lisboa à noite. Na foto encontramos a Artunda do Marquês de Pombal, uma praça mediática de Lisboa, entre muitas fotos que também apresento no espetáculo. Vamos agora até a cidade de Coimbra, que já foi a Universidade do Brasil e uma das primeiras da Europa. Fixou-se em Coimbra em 1537. Ao princípio da Universidade, só os homens é que entravam e, por isso, desenvolvesse um fado muito diferente do Lisboa. Um fado sereste, um fado serenata, sempre dedicado ao amor e à faculdade. Aqui canto vários temas tradicionais do Coimbra, entre os quais, do filme Capas Negras com Amália Rodrigues e Alberto Ribeiro, Coimbra é uma canção de amor. Estamos já a ver a fotografia da serenata monumental, que acontece na terceira semana do mês de Maio, quando da queima das fitas, na formatura da graduação da Universidade de Coimbra. Aqui, os principais grupos de serenatas apresentam-se na escadaria da sede Coimbra, para um imenso mar de gente, deliciando todos os presentes. Vamos ficar agora com um recerto, ao vivo, do talk show mais famoso do Brasil, o Jô Soares. Vamos ouvir outra vez o Mário Moita! Só faça quem souber, e aprendo-se a dizer saudade. Mário Moita! Mário Moita! Mário Moita! Mário Moita! Mário Moita! Mário Moita! O livro é uma lição de sonho e tradição O lente é uma canção e a boa faculdade O livro é uma mulher, só passa quem só vê E aprenda-se a dizer saudade Termina o espetáculo com um fado que se chama Senhor Vinho Portugal é muito pequeno e muito diferente do norte a sul Até mesmo o vinho que se faz no norte de Portugal É muito diferente do sul E alegria Vamos ouvir uma espalhinha suas aqui Deixa eu ouvir, por exemplo, o Senhor Vinho É, o Senhor Vinho, ele foi feito ao piano na minha terra Em Reguinhos de Moçarás, pelo Alberto Janos Que era um compositor que fez o fundo e os muitos fados ao piano É um fado alegre Então eu vou pedir também à nossa magnífica plateia Que ajude aqui com umas palminhas porque é um fado alegre Eu já fui escondidinho, a folha solta a brincar ao vento Daí do sol, do filamento Que possa o ovo, doce carinho Ainda guardo o calor do sol e assim até dou a vida Pardo o valor, seja de quem for Que eu morro, conta, penso e medida Só faço mal a quem, mas julga ninguém Faz pouco de rir Quem me trata como água É um fém de sapato e acaba sim Posso aceitar a nação em gratidão Falar mal do vinho É um espetáculo de veras interessante culturalmente sobre Portugal e as diferentes culturas entre a Madeira e os Açores e de Norte a Sul do nosso continente Eu trouxe até um vinho aqui especial É mesmo, está tendo É É suave Isto é muito bom Está muito bom A conversa Maravilhoso este Este é um espetáculo de vinho aqui Obrigado.